Tá gravando? Nossa, eu quase quebo a treca aqui. A treca. Tá bom, olha lá, torne aí. Uma. Essa é a música difícil. Que merda, hein? Ai, Jesus. Vou parar o vídeo, por favor. Faleceu. Bip, tá muito frio aqui. Por favor, não me mate. Bip, você viu o que acabou de acontecer, namorada? Fracassado. Vou finalizar você agora. Será meu fim? Ele acabou de matar alguém. É, e vocês serão os próximos. Ué, e eu com isso? Ah, então vamos numa batalha de rap. Ah, você disse batalha de rap? Então vamos nessa. A coisa vai engrossar pro seu lado, impostor. Bip. Ué, cadê a batalha de rap? Você disse que a gente ia cantar. Calma aí, impostor. A gente vai cantar é agora. Ele deu uma arma. Vá, namorado. Se você ganhar dele, eu te dou um beijo. Carroca. Não, não, namorado. Começa a cantar, por favor. Vou transformar você em um queijo suíço. De tanto tiro que eu vou dar em vocês. É, eu vou dar um tiro na sua cabeça e detonar seu cérebro. Namorado, yuh, tô fazendo estrangeiro. Boa, amor. Sua namorada é muito irritante. Toma. Namorada, por que você fiz isso com ela? Eu não te fiz nada. Pensando bem, eu queria voltar no meu corpo. Será que tem como? Bip, agora você vai ver seu medo. Você vai perder. Aparece que eu tenho medo de você. Por antes como você, não dá pra eliminar eu. Eu vou eliminar você. Ah, eu tenho uma solução pra esse problema. Vou fazer todas as tarefas e você vai perder. Eu vou desencher essa barra. Ah, que coisa. De onde vai parar esse guri? Uhul, que legal. Bip, eu tô de olhos bem aberto nesse vermelho atrevido. Se ele fizer alguma coisa errada, eu vou lá no botão e apertar. E chamar todo mundo pra expulsar ele. Ah, feminina. Por que legal. Só se ele fizer alguma coisa errada e você quiser. Ah, não vai para lado. Ah, a vida de alguém vai para a gente. Vá para lado já vai para a gente. Ah, quem fez com ele? 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 Eu fui perder. Ai eu vou ganhar! Ahaha! Ok Lido! Olha perto de você! Hahaha! Ô gente vocês vão perder eu não sou impostor! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Hehehehe! Hehehehe! Ele merecia! Olha só que o acontecia! Hãã? É que é morrer! Hehehehe! Ahhhh! Idiota! Hehehehe! Bip, vocês sentiram minha falta? Eu sou namorado Olha só, as últimas pessoas que comentaram no vídeo da Larimir Muito obrigado pelo seu comentário E se você comentar agora O seu comentário pode aparecer Num próximo vídeo Então comente já, meu querido Ou querida Fui